Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de Plantas vs Zombies Guardian Warfare E hoje estamos aqui na Derrubadas em Equipe na Classe das Plantas, né? Vamos jogar aqui com um pouquinho de girassol, faz bastante tempo que eu não jogo, né? Opa, opa! Maluco aqui, hein? Boa! Peguei ele de canto, hein? Opa, deixa eu cuidar com isso aqui Tá aqui! Lá em cima Tá maluco aqui, véi? Ah, que isso! Nem vi porque que eu morri, mano Vambora, vambora Nossa, a sala tá bem vazia, né? Tem alguém aqui, hein? Droga Carrega Bota a plantinha aqui Boa! Essa batalha foi frenética, hein? De onde? De onde? De onde? Ah, mano Não precisava ter renascido Beleza, tem uma carnívora aqui Um cacto ali também Tamo junto aí, time Tamo junto aí, time Vamos lá Morreu Pega a vida aqui, velho Pega a vida aqui, véi Boa Droga Toma aí, rapaz Toma aí, rapaz Minha, nossa Morreu Mas morri também Ufa Jogar de girassol É frenético, véi Muito bom E eu vi o maluco ali em cima, hein? Tá, o cara tá tomando muito tiro aqui, ó Fugiu Vai lá, carnívora Ah, brincadeira, mano Comecei a atirar antes É, o único problema do girassol É que ele é bem fraquinho, né? Ele tem muita pouca resistência Pouco HP também Eita, eita Ah, mas levei também, velho Tinha dois em cima de mim Tá, tá Seis contra cinco Toma Toma Boa Boa Ui O que é isso? Não, 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 não Quem tá atirando, véi? Quem será que tá me atirando, véi? Que arrombado Corre Ele tá lá Só camperando, né? Arrombado Não consegui curar o Cara que tá aqui Beleza Vai lá Olha que arrombado Camperzinho De onde? De onde? Nem sei de onde Que eu tô tomando Olha aqui, cara Camperando, né? Toma Arrombado Camperou Morreu Beleza Vamos time Vamos reagir Agora é difícil, né? O cara voltou lá, véi Boa Uh Quase, hein? Não Vixi Tinha três ali, cara Tá todo mundo Camperando aí Vai, 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 vai Mais um pouquinho Boa, cara Cuidado Isso Lá em cima Vai, véi Tem um cara por aqui, hein? Cuidado Acho que tá de boa Já Droga Droga Era pra ter ativado O raio lá O raio lá Também segundo Vamos lá Vamos embora Droga Só assistência Só assistência Toma Toma Acabou Acabou Ainda levei um ali No finalzinho É isso aí Quase três mil moedas Bom, galera Mas foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mais um vídeo de Plants vs. Zombies No canal Conseguimos aí A assistência Mestre de cura É isso aí Se você gostou do vídeo Deixa um like Favorito E pra apoiar A série De Plants vs. Zombies Pessoal E me siga lá No Twitter Arroba OBRGamer Beleza? Então é isso aí Valeu Até a próxima Fui Tchau